Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como remover cimentos, olha só, do veículo, tá? Das partes plásticas, tá? Das caixas de rodas, como isso aqui, beleza? Fica até o final aí e roda a vinheta! Bom pessoal, o que vocês vão precisar, primeiramente, para poder fazer esse procedimento aqui de remoção de cimento, tá? Vocês vão precisar de um produto ácido, tá? Um desincrustante ácido, que é o que está aqui na tampinha. Eu estou utilizando aqui o LM base da Sandete, tá ok? Um pincel, um pincel bem surrado, um pincel que está já mais... Hum? Mais usado, mais... Enfim, está mais usado, tá? Mais rígido também, né? Então o que vocês vão fazer, galera? Com produto puro, tá ok? Vocês vão pegar aqui, ó, dar uma pincelada e vão fazer isso aqui, ó. Vão passar sobre o cimento. Na pintura, pessoal, eu não indico você fazer isso aí, não, tá? Na pintura, eu indico você aplicar um produto exclusivo para cimento ali mesmo, que é o Remox da Nobre Car. Está aqui comigo também, eu vou mostrar para vocês. Certo? Que é isso aqui, tá? No modo de usar dele, ele fala, no modo de uso, né? Ele fala para diluir conforme a tabela que está aqui, certo? Concentrado, os profissionais e tudo mais, puro, puro num pra um, e dá para diluir de um pra trinta até um pra cinquenta, tá? Então você pode aplicar isso aqui sobre a pintura também, porém não indico daí fazer a esfregação como é que eu vou fazer aqui, ó. Na pintura, eu indico você aplicar, certo? Com borrifador ou algo do tipo, deixar, bater uma água, aplicar, bater uma água, fazer isso várias vezes, tá? Até que saia o cimento. Na pintura já é um pouco mais chatinho. Mas nos plásticos aqui, ó, é mais de boa. Tá? Então você aplica o produto ácido aqui, ó, deixa ele dar uma cozinhada. Fala, ai, David, se você está aplicando o produto ácido no plástico, vai queimar, vai esbranquiçar, sim. Porém, galera, quando chega numa sujeira dificultosa como essa aqui, não adianta, você vai ter que agredir o plástico, vai ter que agredir ali a superfície, tá? Para poder fazer a limpeza, para poder remover. Depois que você agride, né, porque... Toda limpeza é assim, primeiro você agride, tá ok? Depois você faz a correção. Agride, depois corrige. Entenderam? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente está agredindo aqui, tá? A gente está agredindo com produto químico, tá ok? Produto químico aqui puro. A gente está agredindo aqui, fazendo a esfregação, tá? Então ele vai ficar com um aspecto, um plástico esbranquiçado, um plástico com aspecto mais russo, né? Vamos dizer assim. Então, de fato, ele vai ficar com uma cor desproporcional, né? Vai ficar meio feio, tá? Mas o que vocês preferem? Ficar com esse plástico esbranquiçado ou com cimento? Aí que está, né? Aí, galera, aqui eu estou fazendo só um teste para vocês poderem ver. Aqui você pode, com uma lavadora de alta pressão, remover esse excesso. Ou com um pano mesmo, igual eu vou fazer aqui, ó. Tirar o excesso do produto. Como vocês podem ver, já ficou pronto. Bem simples, tá? Agora eu vou esperar secar aqui um pouco. Tá bom? Para vocês poderem ver como ele vai ficar com um aspecto meio que esbranquiçado. Então, vou mostrar para vocês, ó. Olha como ficou, ó. Depois de ter feito a remoção com o produto ácido. Praticamente, ó. Ficou o mesmo aspecto de cima. Na realidade, olhando aqui, até parece que aqui é a parte de cima, né? Que foi desbotada por conta do sol, às vezes produtos muito ácidos também, né? Às vezes não foi enxaguado direito, nunca foi tratado essa peça. Por isso que ela esbranquiçou dessa maneira, tá? Mas olhando aqui, aqui está mais escuro que aqui. Para vocês terem noção. Mas, como eu disse, né? Todo o processo de agressão tem que fazer uma correção após. Então, com um produto chamado revitalizador de plásticos, tá? O Rejuvex da Vintix. Você vai fazer o condicionamento, ó. Vou fazer uma pequena área aqui, só para a gente ver um comparativo também. O meia-meia. Olha só que diferença, ó. Olha só. Então, após a gente ter removido aqui o concreto, tá? De uma maneira agressiva. A gente corrigiu, condicionando os plásticos. E voltando ao aspecto original aí da peça. Bacana, né? Para ficar melhor ainda, galera. Você tem que, com pano de microfibra limpo e seco, você faz aqui a remoção do excesso. Você pega o pano e faz isso aqui, ó. Aí você vai estar removendo o excesso. E contribuindo para que não se agarre tanta sujeira, tanta poeira. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Merecem se inscrever? Merecem o like nesse aí, né? Nesse vídeo, não é verdade? Então, galera. Se você ainda ficou com alguma dúvida, tá? Você deixa nos comentários lá abaixo, lá. Que vai ser um maior prazer a responder a cada um de vocês. Ok? Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês, através desse conhecimento. Tamo junto. Valeu. E até um próximo vídeo. Fui.